Olá, boa noite. A gente já começa o SCC News dessa sexta-feira com uma informação de agora há pouco. Um grave acidente hoje à tarde entre dois caminhões e um veículo no quilômetro 26 da Serra Dona Francisca, em Joinville, no norte do estado. Segundo a polícia militar rodoviária, o motorista de um dos caminhões perdeu a direção do veículo e invadiu a pista contrária, atingindo um segundo caminhão que saiu da pista para não ser atingido e o carro que vinha atrás dele não conseguiu desviar a tempo e também acabou aí colidindo. Os motoristas dos caminhões não ficaram feridos. O condutor do carro teve ferimentos graves e foi encaminhado para o hospital de São José. Hospital São José, perdão. Um passageiro que também estava no carro teve ferimentos leves.